Transônia Ruberti Transônia Ruberti Transônia Ruberti Transônia Ruberti Transônia Ruberti Transaloca Transaloca Transamérica Uma daquelas histórias que acontecem com todo mundo, que se contar, ninguém acredita. Daquelas coisas que acontecem com você, que já aconteceram comigo, acontecem com todo mundo, mas se você contasse pra alguém, ninguém acreditar, eu não acho. Mas pra gente, você pode contar. A gente não só vai acreditar, como se acreditar muito, você pode ganhar até o prêmio no final do programa, já já. Quando a gente ler aqui as melhores, né? Então, zero, prestadora, onze, dois, cinco, dois, meia, quatro, cinco, cinco. O que aconteceu com você, que se contar, ninguém acredita, hein? Por exemplo, aqui é o Robson de Salvador, Bahia. Fala assim, é que negócio é a seguinte, vocês não vão acreditar, eu ainda não provei da fruta. Nunca tive a oportunidade de provar da fruta, apesar dos trinta anos. Ainda tô no jejum! Nunca peguei mulher, ninguém acredita nisso, mas é verdade, nunca peguei mulher. Ai, eu tô necessitado. Vamos, roupa, né? Vamos é treco a data com a produção do Ratinho, aí, pô. Porque ele gosta de criaturas pitorescas, assim, né? Aqui tem café na chaleira. Vamos mostrar o cara lá, de repente. Olha aqui, Leonardo Brasília. O Leonardo fala assim, ó. Aí eu estava conversando com meus amigos, aí rolou aquele papo, assim, tipo de colégio de moleque, né? Tipo banheiro de homem, assim, que é o tamanho do Braulio, né? Aí cada um foi falando o tamanho do seu. Aí um gritou lá, dezesseis! O quê? Mas é só isso? Aí outro gritou lá, o meu é doze! Mas isso não se parece com o dedinho. Aí eu levantei e falei, o meu aqui, ó. Aqui, ó, dezoitão, ó. Grande, roliço e torto! E ninguém acreditou! Aí por isso eu resolvi mandar uma foto aí pra produção do Trazalouca. Pro locutor aí dar uma olhada aí, testemunhar. Tem uma régua do lado, inclusive, pra ele falar ao vivo e provar os meus amigos que estão ouvindo o programa. Que era a verdade que eu falei, tá bom? Que é o que você tá querendo! Não, realmente, vocês que são amigos aí do Leonardo, aí, eu tô vendo aqui, ó. Tem uma foto aqui, uma régua do lado. Não tem como negar, pô. Tá aqui, é verdade, pô. De fato, tem dezoito milímetros. Tá dezessete e meio, né? Porque essa régua aqui tá meio safado. Dezessete e meio, ó. Olha aqui, ó. André, o André mandou aqui um e-mail pra gente. Não sei de onde, porque o André não colocou. Pô, André, pô! Não sei tanto que você escreveu isso aqui, não. O André falou assim, ó. Eu descobri uma forma de roubar, não ir preso e ainda receber dinheiro no final do mês. Ai, tô doidinho por isso. Vou ensinar vocês, primeiro passo, mude-se para Brasília. Você realmente acha que isso vai dar certo? Ué, deu certo um monte de, 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 monte de pessoas, né? Um monte de, deixa pra lá, isso aqui, isso vai dar rolo, isso aqui, né? Outra aqui, ó. O Carlos Nazareth, governador Valadares, Minas Gerais, fala assim, ó. Quando Edson, Thomas Edson, inventou a primeira lâmpada elétrica, convidou um primo meu, que era o Manuel, que era tailandês. Tem um bigodão preto, assim, um olhão preto, assim, mas era tailandês. Ele convidou o Manuel, meu primo tailandês, para que desse a honra a Thomas Edson de ligar a primeira lâmpada. No dia seguinte, manchete nos jornais, de Lisboa, capital da Tailândia. Português inventa o choque. Trans, trans, transa, transa, louca. Seus bravos, é aqui. Transa, transa, louca. Muito bem, estamos continuando com o Transa Louca, hoje tratando mais uma vez de um tema polêmico, um tema que mexe com as emoções das pessoas. Hoje queremos falar de reencarnação. Então você liga pra gente aí pra zero, prestadora, onze, dois, cinco, dois, meia, quatro, cinco, cinco e diz aí o que é que você acha que você foi em outras encarnações. Mesmo que você não acredite em reencarnações, é importante você fazer essa análise e um dia você pode ser confrontado, confrontada com essa questão e é bom você ter uma resposta pronta, não é? Então, o que é que você deve ter sido em outras encarnações? Claro que aquilo que você foi em vidas passadas tem a ver com o que você é, com o que você faz, com o que você sente ou pensa na vida atual, na vida presente. Então, levando isso em conta, o que é que você acha que você foi em outras encarnações, hein? Pode mandar pela, pela, pelo fax também pra zero, prestadora, onze, oito, três, oito, cinco, oito, zero, oito, ou pela internet, louca, arroba, transanete, ponto com, ponto BR. One, two, three, four. Por exemplo, aqui, o Wagner, de Recife, Pernambuco, ligou pra dizer o seguinte, olha aqui, eu acho que nas outras encarnações, eu devo ter sido um saci. Mas seu anjo tem certeza? É porque hoje eu só levo fumo, pô. Ah, vinda, nossa. Mas pode ser. Olha aqui, Sidemar, de Araranguá, Santa Catarina. Sidemar parece o nome de transportadora, não parece? O nome de empresa de ônibus. Autoviação Sidemar, não parece? Ô, Sidemar, obrigado, hein? Araranguá, Santa Catarina, ligou de ser assim, ó. Olha aqui, eu devo ter sido um poeta muito famoso no passado. Eu continuo, de certa forma, exercendo a profissão, porque eu ainda lido com poesia, eu sou um poeteiro hoje em dia, né? Que gostador! Essa foi a última poesia de autoria do Sidemar, né? Olha aqui, Branca, de Varginha, Minas Gerais. A branquinha falou assim, ó, eu já fui uma princesa muito gostosa. Olha, mamãe, que tal? Hoje eu só sou gostosa. Que maravilha Beleza Olha aqui, Antônio Freguesia do São Paulo O Tonhão fala assim, ó Eu era um coelho na encarnação passada Hoje eu sou rapidinho Então, gostou minha filha E aí? Já acabou? Olha aqui, Lorival Varginha Minas Gerais também, fala assim, ó Eu era um carrasco na outra encarnação Hoje não mudou muito não Eu sou dentista Um verdadeiro zumbi Vamos raspar esse tartar Vamos raspar esse tartar Ah, que tartarzinho gostoso E aí? Doeu? Doeu? Trans, trans, trans Transa louca Transa louca Seus Brubbles é aqui Transa louca Estamos hoje aqui no Transa louca Transa louca Estamos hoje aqui no Transa louca discutindo o polêmico tema da reencarnação Você liga pra gente hoje pra zero prestadora onze dois cinco dois meia quatro cinco cinco Pra dizer o que é que você deve ter sido em outras encarnações Claro, é óbvio que aquilo que você é na vida atual, na vida presente Aquilo que você faz, o que você pensa, o que você sofre, o que você sente, os prazeres que você vive Tudo tem a ver com o que você foi nas vidas passadas Então, a questão, a pergunta é O que é que você deve ter sido em outra encarnação, hein? Pode ligar pra zero prestadora onze dois cinco dois meia quatro cinco cinco Ou fax pra zero prestadora onze oito três oito cinco oito zero oito Ou e-mail pra louca arroba transanete ponto com ponto BR Por exemplo aqui, Igor de Salvador, Bahia O Igor de Salvador ligou pra responder assim, ó Olha que na primeira encarnação eu fui um homem macho, cheio de calor pra dar Hum, que homem Na segunda eu troquei, foi mulher, cheio de amor pra dar também, né? Me chama de Amélia, me enche de porrada Mas estamos agora na minha terceira encarnação Adivinha o que eu sou Ô, bicha, mas sou feliz Mais bobo é que mentir Bicha reencarnada Olha aqui, Karen, de algum lugar A Karen mandou um fax, mas não disse de onde eu tava falando Karen, de onde você falou, Karen? A Karen mandou um fax dizendo assim, ó Eu devia ser uma cachorra Porque nessa encarnação eu só corro atrás dos gatos Ai, que vontade de dar Cachorra no cio ainda Olha aqui, Karina, Três Corações, Minas Gerais A Karina fala assim, ó Eu devo ter sido uma escrava do amor Mas seu anjo, tem certeza? É porque na atual encarnação eu sofro muito por amor Ai, isso dói A Meire, de São Paulo Meirezinha fala assim, ó Eu fui um animal fêmea Que vivia no cio Nesta, deve ter sido uma macaca, pro senhor médico Nesta vida só mudou a forma de vida Porque eu continuo sendo mulher E vivo no cio Ai, me chama de macaca e me dá banana É, tá vendo? Na próxima encarnação você ainda terá Sei lá, do jeito que você tá levando sua vida atual aqui Não se esqueça, amigo Que você leva para as vidas futuras Sinais daquilo que você fez na vida atual Eu acho que aquilo que você está fazendo agora Vai aparecer na sua próxima encarnação Ai, tá ardendo tanto Isso, nossa próxima encarnação vai lá E Aaron Simmes de Recife e Pernambuco O Aaron Simmes de Recife e Pernambuco fala assim, ó Olha o que eu fui, eu fico aqui pensando o que eu devo ter sido Eu acho que eu já sei Eu fui javali Eu não posso crer nisso Já vali Já vali Já vali porque hoje não vale merda nenhuma Trans, 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 transa louca Seus Brubbles é aqui Trans, 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 transa louca Muito bem, continuamos hoje com o Transa Louca Nosso tema, reencarnação Você acredita em reencarnação? Mas também não importa se você acredita ou não, né? Na verdade, se quer que você faça, imagine o que é que você pode ter sido em outras encarnações Se aquilo que você é na vida atual Tem relação com aquilo que você foi nas vidas passadas, é claro Estão imaginando, analisando as suas características atuais na vida atual O que é que você deve ter sido nas outras encarnações, hein? Pode responder pelo zero, prestadora, onze, dois, cinco, dois, meia, quatro, cinco, cinco Fax pra zero, prestadora, onze, oito, três, oito, cinco, oito, zero, oito De e-mail pra louca, arroba transanete ponto com ponto BR Por exemplo, aqui, ó A Renata São Paulo mandou um e-mail aqui pra dizer assim, ó Olha que eu acredito em reencarnação Inclusive, analisando as minhas características na vida atual Eu acho que na outra encarnação, na encarnação passada Eu devo ter sido aquelas mulheres que trabalhavam em circo, sabe? Olha, mamãe, que tal? Eu devia fazer mágica Aqueles truques, assim, por exemplo, sumir com a espada Colocar na boca aquelas espadas de fogo, assim Ah, essa menina sabe tudo Hoje, por exemplo, eu não posso ver um espadão que eu já... Será que ele é gostoso? Ah, eu engolí-lo inteirinho Ah, foi engolidora, com certeza Vamos aqui, Rafael O Rafael Bambambam De Ricardo Albuquerque, Rio de Janeiro O Ricardo Bambambam diz assim, ó Olha aqui, eu não sei o que foi outra encarnação, não Mas a minha garota, com certeza, foi Eva da outra encarnação Eu tenho certeza disso Eu nunca vi uma mulher gostar tanto da fruta, viu? Não para, não para Olha, eu mal tenho tempo de me recuperar E já vem era de novo, querendo mais fruta, mais fruta Me joga na parede e me chama de lagartixa Olha aqui, Raquel do Rio de Janeiro Raquelzinha também do Rio diz assim, ó Eu era padeira Ah, não creio Eu adoro fazer a massa crescer E cresceu de tal maneira E outra aqui, ó Bruno de Oliveira Martins Mora em São Paulo, Brunão Diz assim, ó Para que em outra encarnação Deve ter sido um pirulito Porque hoje em dia, todo mundo gosta de ficar me lamber Me chupando Eu me amo Eu sou lindo Eu sou maravilhoso Eu sou demais Ó, Bruno, qual é? Menos, menos E o Emílio? O Emilião, diz o Rio Grande do Sul Emiliano fala assim, ó Meus amigos dizem Que em outra encarnação eu fui cozinheiro O que hoje Eu vivo viajando na maionese Trans, trans, transalouco Sou louca Transamérica Seus Brubbles é aqui Transamérica Trans, trans, transalouco Sou louca Muito bem, estamos continuando com o Transa Louca Hoje tratando o tema polêmico Reencarnafion Você acredita em reencarnação? Ó, acreditando ou não, também não importa Você liga pra gente aí pelo zero Prestadora 112526425 E diz aí Você deve ter sido em outra encarnação Mesmo que você não acredite em reencarnação Imagine aí O que você pode ter sido em outra reencarnação? Ou em outra encarnação, não é? E nem sempre as pessoas Aliás, você pode ter sido não apenas uma pessoa Pode ter sido um animal, um bicho, sei lá, né? Um objeto, eu não sei, de repente Então o que é que você, é uma teoria O que é que você deve ter sido em outra encarnação? Diz pra gente aí, vai Zero prestadora 112526455 Tem mais aqui, ó Tem a Gisele Pernambuco Recife Pernambuco Diz assim, ó Olha, na outra encarnação Eu acho que eu fui Peter Pan Porque eu tenho 21 anos E ainda guardo comigo assim Um lado ingênuo, infantil Mas que gracinha Por exemplo, eu adoro tomar leitinho Na mamadeira dos meus namorados É um boba quanto eu suponho Ah, que gracinha Adoro ouvir historinha também, não dá? Minha filha, senta aqui no colo do vovô Senta Beleza Olha aqui, Leonardo, Grajaú, Rio de Janeiro Mas eu não sei se é Rio Porque tem Grajaú, São Paulo também, né? Aqui não tá escrito aqui Mas é Leonardo, Grajaú Ligou e disse assim aqui Eu deveria ser uma estrela Que bicha não morre Vira purpurina Mamãe sempre disse que eu levava a gente Leonardo Abalou, Grajaú Nossa, que absoluta Olha aqui, Glauco, Pompeia, São Paulo Fala assim, ó Eu acho que eu era uma escada de bombeiro Mas seu anjo tem certeza? É que hoje eu não passo de um metro e meio Olha aqui, o Adilson De Ponta Grossa, Paraná O Adilson fala assim, ó A minha vida passada, segundo pesquisas científicas que eu fiz Não era verdade uma vida Foi uma encarnação dividida em várias etapas Por exemplo, aos treze aos quinze anos Dos treze aos quinze Eu era um macaco Só descascava a banana, só lhe Já dos quinze aos vinte Eu devia ser uma girafa, né? Só comia brotinho Eu não vou Vai sim Não vou Dos vinte aos trinta e cinco Porubu Comia qualquer coisa Ah, dá pra mim, vai Dos quarenta aos cinquenta Pombo Eu só fazia Pera, veja bem Podia ser melhor Dos cinquenta em diante Papagaio Falava, falava Vai fazer mesmo que era bom Ai, se fosse na minha época Outra aqui, ó O Felipe de São Paulo Mandou fax Pra responder assim Olha aqui Em outra encarnação Eu devo ser Sei lá Acho que eu fui palhaço Eu fui bobo da corte Ai, tadinho Porque hoje Todo mundo olha Pra minha cara E dá risada Todo mundo dá risada Na minha cara Ó, vida Ó, santa Ah, que isso, Felipe Imagina, não é assim não Aliás, o Felipe Mandou a foto dele Pela internet, né? Mandou, deixa eu ver aqui Tá, olha aqui Deixa eu ver a foto dele Olha, olha a cara dele Olha a orelha Ele faz uma xícara Transa 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 Seu Sbrubbles é aqui Transa Transa Estamos continuando com a Transa Olha, preste muita atenção Quando você for falar alguma coisa Porque hoje Tem uma série de frases Que adquirem duplo sentido Certos verbos Hoje em dia Tem que ser empregados com cuidado Por exemplo Os verbos sentar Dar Chupar Meter São verbos Que fazem parte da língua portuguesa Mas ganharam uma conotação Meio estranha Meio esquisita E é preciso tomar cuidado Com frases Que tem duplo sentido Por isso hoje O tema do programa São as frases com duplo sentido Temos aqui mais algumas Enviadas pelo zero Prestadora onze Dois, cinco, dois Meia, quatro, cinco, cinco Ó Por exemplo aqui ó O Duval de Carapicuíba Fala assim ó Fala eu estava devendo Uma resposta de um assunto Um amigo meu Um amigo meu chamado Nico Eu encerrei a conversa Dizendo assim Então qualquer coisa Eu te como Nico Mas isso nem que a vaca toça O Nico não gostou Só não sei por quê Olha aqui Márcio Lira Recife Fala assim ó Olha vocês sabem que o Maranhão É terra que tem muito babassu Aquela planta chamada babassu Não é? Pois por certa ocasião Estava um político aqui Fazendo um comício Uma campanha eleitoral Ele chega ali no palanque Fala assim No Maranhão É terra que o babassu abunda Tem que tomar cuidado com as palavras O Paulinho de Osasco por exemplo Diz assim ó Olha eu tenho uma banda Uma banda musical Certa vez eu disse É um amigo meu Ó mestrego A gente queria uma oportunidade Pra gravar um CD Mas não adianta gravar só o CD Tem que ter alguém forte por trás Ah isso dói É perigoso isso Fábio Godói Mandou um e-mail Eu não sei de onde Porque ele não é São Paulo Tá aqui ó São Paulo Olha assim ó Outro dia As pessoas me olharam Porque eu falei Eu levei um amigo meu Pra comer em casa Que perigosa Não vou me perguntar O que ele comeu né Ah ah Chantili Outra aqui ó Georgia de Pertiz de São Paulo Fala assim ó Estava na fila da máquina de refrigerante E na minha frente estava uma senhora Ela não sabia onde pôr a moeda E eu inocentemente disse Minha senhora põe no buraquinho Vem aqui que eu te arrebino Tomei bolsada Mas isto é uma boca vergonha É fogo E o Corrad O Corrad Mandou aqui um e-mail Também não sei de onde o Corrad Fala assim ó Eu como você Batendo bola o dia inteiro Machuquei minha cabeça Ao tentar meter a bola no gol E é só isso tudo Cumpai Agora fala rápido Tirando as vírgulas daí Pra você ver Eu como você Batendo bola o dia inteiro Machuquei minha cabeça Ao tentar meter a bola no gol Transa Transa Louca Louca Você tem que tomar um certo cuidado Com o que você fala hoje em dia Que quase todas as frases Adquirem segundo sentido Duplo sentido Certos verbos não podem mais Ser usados hoje em dia Verbo sentar Verbo chupar Verbo lamber Você não pode falar mais Vai fazer isso Vou colocar por exemplo O Aflante e tal está sentando Já fica aquela impressão De que o cara é boiola Não é né O Aflante e tal Você viu Pô chupou Chupou tudo O coitado pegou um sorvete Ele foi até o final Mas as pessoas já acham Que as pessoas nunca interpretam Essas palavras Essas verbas Com o sentido Que eles realmente têm Segundo a língua portuguesa Então é preciso tomar cuidado Com frases de duplo sentido Como estas por exemplo A Virgínia A Virgínia de Mauá Em São Paulo Ligou e disse assim Uma vez eu fui assaltada E o ladrão chegou pra mim E disse assim Passa aí Passa o redondo É volumosa Eu não vou Vai sim Não vou O ladrão queria apenas O relógio e a bolsa Ah não creio Mas a partir daí Virgínia Teve que mudar de nome Ai Tardendo Tanto Não quero pedir pra passar O redondo É volumosa Tá lá em volumosa Saúde Deus te abençoe Olha aqui Ricardo e Mirim Em São Paulo Duas pessoas discutindo Olha cara O negócio é o seguinte O cara tá gozando Com a sua cara Não fica quieto Não mete a boca Será que ele é gostoso? Não Engolir Inteirinho E a Tatá De São Verado No campo Fala assim Essa aqui é uma das melhores Quem faturou aqui um kit transamérica A Tatá de São Verado Fala assim Eu estava tomando um sorvete Com o meu namorado Sorvete de casquinha E começou a pingar no chão Aí eu inocentemente Disso pra ele Vai Lamba embaixo Lamba embaixo Lamba embaixo Não para Não para Ai Ai As pessoas levam tudo por trás Ou por baixo Outra aqui Moranguinho Vila Matilde Também faturou um kit transamérica Dizendo assim Olha eu estava assistindo Titanic Com alguns amigos Eu fui fazendo um comentário inocente Em relação ao tamanho A dimensão do navio Aí eu disse assim Engraçado né Quando se está em cima Não dá pra perceber o tamanho né Transa louca Transa américa Temos brabos É aqui Transa louca Estamos continuando com o transa louca Nosso tema de hoje Pra você participar pelo zero Prestadora onze dois cinco dois Meia quatro cinco É o dom Esta pensam que todos nós recebemos ao nascer Cada um de nós tem um dom não é Tem certas pessoas que não descobrem o seu dom Que não sabem não aproveitam o seu dom Mas tem outras que se beneficiam dele Pra ganhar dinheiro Ganhar fama e tudo mais O fato é que todos tem um dom Você tem o seu dom também né Falta descobrir talvez Então hoje você vai exercitar Essa descoberta aqui no transa louca Vai dizer pra gente Pelo zero prestadora onze dois cinco dois Meia quatro cinco Você tem o dom de quê Cada pessoa tem o dom de fazer uma coisa Você tem o dom de quê Qual é o seu dom hein Então manda pra gente aí Pode ser pelo fax também Zero prestadora onze oito três oito cinco oito zero Ou o e-mail louca Arroba transanete ponto com Ponto R Por exemplo aqui o Antônio O Tonhão de São Paulo Ligou aqui pra falar assim Aqui o meu dom é muito especial Ele fica maior Muito maior quando está perto de uma loira gostosa E cresceu de tal maneira Aí fica um dom muito maior Outra aqui o Chuck de Araranguá Santa Catarina O Chuck fala assim ó Eu tenho o dom de adivinhar o futuro Por exemplo hoje eu estou aqui colocando aqui a mão na festa aqui Fechando os olhos Recebendo aqui uma informação Estou adivinhando Estou vendo que hoje mais uma vez Aliás pela enésima vez Eu não vou ganhar o kit do transanete É mesmo adivinhar mesmo o cara Olha lá O cara tem o dom mesmo Olha aqui Daniela e do Chave em São Paulo fala assim ó O meu dom é dançar Dançar de todas as maneiras Com homem com mulher Mas é tudo uma questão de abrir a minha Dançar no emprego Dançar no amor Dançar com a conta bancária negativa Oh vida Oh azar Olha aqui o Glaucão da Pampéia São Paulo diz assim ó Eu tenho o dom de espalhar rodinha Não estou entendendo nada Eu não ando muito bem de estômago sabe Eu comi umas coisas que estão fazendo mal aqui Os vermes que habitam na sua carcaça Exatamente esses vermes que habitam a carcaça aqui Estão meio aforoçados aqui Então quando eu chego numa rodinha de amigos É cada um pulado Saída covardona pela direita Em compensação o Alexandrão de Osasco ligou pra dizer assim ó Eu sou o mágico Olha mamãe que tal Eu sobrevivo no Brasil com um salário de cento e trinta e seis reais Sustento mulher, três filhos e duas amantes Eu não posso crer nisso Ainda sabe uma graninha pra gastar com os amigos né É preciso ter muita fé Trans, 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 transa louca Seus bravos é aqui Transa louca Muito bem, estamos continuando com o Transa Louca Hoje a pergunta pra você responder pelo zero O prestador a onze dois cinco dois meia quatro cinco É a seguinte Você tem o dom de quê? Que todo mundo tem um dom né? Todo mundo nasce com um dom Às vezes não aproveita e nem sabe que tem Mas todo mundo tem um dom O seu qual é? Você tem o dom de fazer o quê? Pode responder também pelo e-mail Louca arroba transanete ponto com ponto BR Por exemplo aqui ó O Ricardão de São Carlos em São Paulo Mandou e-mail pra gente pra responder o seguinte Olha o meu dom Diz aqui o Ricardão né? Meu dom é ser galã É por isso que eu sou chamado de Dom Juan Não, não é fraca Não, não precisa vaiar também O cara tem direito de ligar pra cá Pra dizer que ele se acha bonito De repente o cara é mesmo vai saber né? Agora é claro que a gente não vai ficar divulgando Esse tipo de coisa aqui sem checar A Transamérica fala com milhões de brasileiros São doze milhões de ouvintes no Brasil inteiro Não vamos ficar divulgando as coisas sem checar Por isso nós mandamos Nesses casos nós sempre mandamos Nosso produtor lá pra verificar Mandamos o nosso produtor Miguel Ó o esgarbe lá pra verificar O Miguelão foi lá E aí Miguelão? O que é que só você viu? Você põe a São Carlos em São Paulo Pra conferir esse tal de Ricardão aí É bonitão mesmo ou não? Alto, forte, muscloso Mas ó Desse tamaninho Ah Obrigado Miguel Tá vendo? Você quer um jornalismo de verdade A gente vai lá verificar Pra não ficar falando bobagem Outra aqui Gislaine Guarulhos em São Paulo Fala assim ó Eu nasci com o dom do atletismo Ah essa menina sabe tudo Eu adoro correr pra pular seca E é uma galinha Um revezamento quatro por cem Eu seguro firme no bastão Puxou a vara com força Aí eu sigo em frente E no fim da reta eu dou um salto Para as alturas Salto mortal E caio desmaiada no tatame Desmaiada de cansaço é claro né? Ai tá ardendo tanto É uma atleta essa Gislaine aqui É uma atleta aqui ó Outra aqui Leonardo Grajaú Rio de Janeiro O Léo diz assim ó Legal você quer seguir Eu sou um atleta também Consegui dar dez por dia sem cansar Hum que homem Eu não fico nem 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 tonto nem cansado Ah não creio Eu vou pro banheiro Levo lá uma playboy Uma sexy E mando ver Ah esse gosta de se trancar no banheiro Eu vou lá e bato Bato o recorde né? Acaba de bater mais um recorde Olha aqui Miriam do Embu São Paulo A Miriam fala assim ó Eu nasci com o dom de não conseguir responder nenhuma pergunta que vocês fazem no Transa Louca Será que isso é o dom da burrice? Ai isso é tão complicado Que isso Miriamzinho Mas imagina pô Você tá se depreciando aqui pra gente Você precisa gostar mais de você mesmo Miriam viu Eu tô entendendo isso Mas claro Miriamzinho não pode ficar falando que você é burra assim Você não pode se achar burra Olha bata no peito E dê um grito de liberdade Vou ajudar você Dê um grito de liberdade tá Vem pra fora irmão Isso vai bate no peito Miriam Vai bate no peito Isso Miriam Isso também ajudando as pessoas aqui nesse programa viu Muito bem viu Outra aqui Tatá de São Miguel Paulista São Paulo fala assim ó Eu tenho o dom da multiplicação Que pode ser comprovado pelos meus filhos Zezinho, Júnior, Maria, Therma, Zezinho, Pedrinho, Marlene, Joca Olha a família reunida aí ó Transa Louca Transa Louca Transa Louca Seus Brubbles é aqui Transa Louca Hoje o tema da transa louca é o dom Todos nós quando nascemos Você sabe que somos abençoados com um dom, não é? Nós recebemos um dom pra usar Tem pessoas que não usam Porque nem sabem que tem aquele dom Tem certas pessoas que aproveitam bem o dom O Ronaldinho por exemplo, não é? No tempo que ele tinha o dom de jogar bola Ele aproveitava e ele jogava um bolão Quando ele tinha esse dom, não é? Aproveitou, ganhou uma grana Continuou ganhando uma grana e tal, não é? As pessoas às vezes descobrem que tem um dom Outras pessoas nem sabem que tem o dom, não é? Agora você, queria saber de você aí Diz pra gente aí Você tem o dom de fazer o que? Qual é o seu dom? Diz aí pelo zero prestadora onze dois cinco dois baia quatro cinco cinco Pode mandar pelo fax também Zero prestadora onze oito três oito cinco oito zero oito Ou pode mandar e-mail pra louca arroba transanete ponto com ponto BR Por exemplo aqui, Fabiano Jardim Antártica São Paulo Ligou e disse assim, olha aqui O meu dom é de ser camisola Eu entendi Que todas as mulheres querem ir pra cama comigo, sabe? Eu me amo Eu sou lindo Eu sou maravilhoso Eu sou demais O Borbs de Tatuapé São Paulo O Borbs ligou e disse assim, olha aqui O meu dom é de assustar as pessoas Veja como ele é feio É horroroso Sempre que eu olho pra alguém já Cara, por favor, viu? Caroline Douradas, Mato Grosso do Sul Ela fala assim, ó O meu dom é ajudar os necessitados Eu sou muito caridosa, sabe? Mas que gracinha Eu acho que é preciso dar aos pobres Olha, mamãe, que tal? Eu não posso ver um pobre Porque eu já quero ajudar Quero dar pra você Se todo mundo fizer Isso acabava com o jejum, né? E com a pobreza Olha aqui, Esther de Curitiba Paraná é outra aqui também Que tem esse dom aqui também Olha que coisa linda, bonita Fico comovido até aqui, viu? A Esther de Curitiba Eles também tem o dom de ajudar as pessoas Que eu gosto tanto de dar Essa menina da classe das galinhas trabalhadoras Ela trabalha pelo país, né? Olha aqui, Raimundo Jardim Miriam São Paulo Fala assim, ó Eu tenho o dom da esperança Esperança Que um dia o locutor do Transa Louca Vai parar de falar tantas neiras, bobagem Preciso ter muita fé Também no dia em que isso acontecer Transa Louca